Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui na galeria, povo de casa aí que nos assiste aí através da TV, da internet, do Facebook, meu bom dia a todos. Agradeço a Deus por me permitir que em mais um dia eu esteja aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Eu gostaria de começar aqui, inclusive falando sobre um pedido de informação que o vereador Luiz Flávio fez a respeito de falta de água no Jardim Paraíso. É correto, frequentemente falta água no Jardim Paraíso. Eu estou muito cobrando o presidente, o André, que tem me dado uma atenção especial, inclusive, mas eles não têm muita solução para o problema a curto prazo, devido a gente ter uma edutora, um encanamento muito ruim, com qualidade péssima que foi implantada lá no passado. Isso dificulta demais, inclusive, as manutenções. Você faz a manutenção em um trechinho assim, daqui a pouco estoura quase que do lado. O bom seria se tivesse dinheiro para trocar toda essa tubulação. E quando o nobre vereador fez o pedido de informação aqui, ele citou a falta de água no Jardim Paraíso. Na verdade, não é só no Jardim Paraíso. Afeta toda a região, toda a região na linha do máximo. É a tubulação, como eu disse, muito antiga, e de uma extensão bem grande ali, onde passa um volume grande de água. Então, quando acontece que está, é verdade, acontece quase que todos os finais de semana, aí acaba atingindo toda a região, inclusive o Colônia, o Novo Amanhecer, o próprio Santo Antônio da Boa Vista, todos esses bairros aí acabam sofrendo com a falta de água quase que semanalmente. Mas estou cobrando também o SAI, através do presidente, o André, e eles têm substituído essas partes que têm dado problema por um encanamento novo. Mas isso estoura nas proximidades também, devido à estrutura que foi colocada lá no passado ser de péssima qualidade. E com isso, quem sofre, infelizmente, é a nossa população. Também queria fazer um comentário aqui com relação à ponte, uma ponte de madeira lá na Estrada da Primavera, lá no bairro Varadouro. Eu já conversei com o secretário também, o pessoal tem me cobrado muito ali a manutenção daquela ponte. O secretário de infra ali, o André, já me comentou, o secretário adjunto, que compraram já, já está sendo comprada a madeira, para poder trocar e deixar tudo novinho. Porque do jeito que está, já está impedindo, inclusive, a circulação de veículos por aquele local, uma vez que a ponte está quase que totalmente deteriorada. Então, se Deus quiser, logo mais, a gente está cobrando, é o nosso trabalho de fiscalizar e de cobrar, cobrando manutenção na ponte de madeira, lá na Estrada da Primavera, no bairro Varadouro. Agora, eu queria que colocasse o primeiro vídeo, por favor. Falando agora do capeamento da avenida, estive fiscalizando por lá, da Estrada da Professora Olinda de Almeida Mercadante. Uma reivindicação antiga dos moradores ali do entorno do Parque Santo Antônio, inclusive o acesso para o cemitério, que dá também acesso ao próprio paraíso, o Santo Antônio da Boa Vista e a rodovia da Ilumasma. É uma extensão grande ali, de paralelepípedo, e que está sendo agora capeado com asfalto. E muitas pessoas, com certeza, não estão falando. Por que não leva esse asfalto para os locais onde não tem ainda, onde é de terra? Gente, não dá, infelizmente não é assim que funciona. Isso foi uma verba destinada do governo estadual e federal, através de dois deputados, uma deputada e um deputado, e foi para aquela finalidade, é para capear aquela rua, aquela estrada, aquele trecho daquela estrada. Não tem como destinar para uma outra finalidade. Então, fica muito bacana, assim, do jeito que está. É uma empresa que a gente percebe que faz o serviço bem direitinho. Eles mesmos que fizeram a Vale do Paraíba, eles mesmos que fizeram o asfalto do Jardim Paraíso, e os asfaltos com 5 centímetros de grossura, isso é muito importante. Além de ser asfalto quente, também com a grossura de 5 centímetros, para ter resistência, e tudo isso com a garantia de 5 anos. Aí também tem gente que fala, por que não tira o paralelepípedo para aproveitar em outro bairro? Já foi feito pesquisa, e essa matemática disse que, através dos engenheiros que cuidam dessa parte, que tirar o paralelepípedo e preparar o solo para asfaltar fica mais caro, fica mais caro. Então, por isso que está se fazendo por cima do paralelepípedo, porque é um meio mais econômico também, e fica bem mais resistente o solo. Então, queria aí passar essa informação para os munícipes, principalmente da nossa cidade aqui, esclarecendo simplesmente a verdade, como é que funciona. Aí, põe mais um próximo, por favor. Estou cobrando também um serviço de tapa-buraco no Jardim Paraíso. Aí, quando eu falei aqui de asfalto de 5 centímetros, asfalto quente, que é resistente, e não se deteriora em um período curto, aí vem aqui o exemplo do Jardim Paraíso. O asfalto casca de ovo, o famoso casca de ovo que foi feito lá para trás, não pode dar um sereno de chuva que já esburaca tudo. Então, por isso que tem que ter asfalto de qualidade. Asfalto quente e asfalto grosso, no mínimo de 5 centímetros, para poder ter resistência. Estou cobrando aí a manutenção do Jardim Paraíso também, que está muito esburacado devido à qualidade do asfalto. Como eu disse, casca de ovo, forrar ali uma casca de asfalto, que acaba se desmanchando com pouca chuva. Põe mais uma, por favor. Capina no Jardim Colônia. Eu sempre cobrei ali no Jardim Colônia também, inclusive na área verde. Uma capina, uma manutenção. Jardim Colônia sempre foi um bairro que ficou assim, meio que do lado. Nesse governo, a gente está sempre cobrando. É o nosso trabalho cobrar e fiscalizar. E a gente percebe resultado que os moradores do Jardim Colônia. Então, percebi essa semana, estive passando por lá, fiscalizando, estão fazendo lá uma capina, inclusive na área verde, que tem que ser protegida assim, em todo o bairro. E as vielas também, que tem muita reclamação. O Jardim Colônia está sendo também bem assistido. A gente tem percebido isso. Falta muita coisa, claro. Inclusive, tapa buraco também no Jardim Colônia. E sinalização do solo. Acredito que vão fazer, mas estamos cobrando também. Além de tapa buraco, sinalização do solo em todo o bairro do Jardim Colônia. Falar em Jardim Colônia, queria aqui também citar um projeto que fizemos lá atrás também, onde incluiu o evento da Festa do Milho também no calendário oficial do município, que o pessoal sofriam muito ali para dar conta de uma baita, de uma festa de grande referência na cidade. E andamos aí com o que pode. Hoje, graças a Deus, tem uma estrutura melhor devido àquele projeto que a gente fez lá atrás também. Põe mais um, por favor. Agora quer falar do nosso lugar. O que é o nosso lugar? O nosso lugar é uma estrutura da prefeitura formada por várias secretarias que vão até o bairro e faz ali uma manutenção mais geral de pintura de solo, de limpeza, de velamento de paralelepípedo e tudo mais. Remendo de asfalto. Temos cobrado muito isso também. é uma coisa que vem acontecendo nesse governo, de estar fazendo o nosso lugar em vários bairros da cidade. E agora, os próximos serão o CECAP, Jardim das Indústrias e Vila Zezé. Estamos fiscalizando isso aí também. Tem que fazer essa manutenção, inclusive, dos paralelepípedos da Vila Zezé. Vila Zezé é um bairro ali que tem muitas ruas de paralelepípedos e os mesmos se encontram todos desnivelados. e com essa manutenção do nosso lugar, sem dúvida, vão ajeitar ali também aqueles paralelepípedos, nivelar aqueles paralelepípedos para poder as pessoas terem mais segurança ao se locomover por essas ruas de paralelepípedos. Também estou solicitando, cobrando também que seja feita alguma coisa com relação aos morros, às partes mais altas do bairro do Vila Zezé. Por quê? Por ela ser a maioria de paralelelepípedos, o carro vai subir com o tempo chuvoso e desliza, patina. Se for emprantado ali um chapisco de asfalto com pedrisco, isso vai amenizar a situação. Inclusive, tivemos há pouco tempo ali o tombamento, se não me engano, de uma ambulância do SAMU. E é esse problema que causa. Você vai subir um morro ali, você acelera, não vai, porque está molhado, fica patinando, e com isso se perde o controle e acabou aí tendo até um tombamento por causa dessa situação. É o nosso trabalho aqui de fiscalizar, de cobrar, isso a gente está fazendo, para ver se a Secretaria de Infraestrutura consegue fazer uma melhoria nesse sentido, de colocar um pedrisco lá nas partes mais altas do Vila Zezé e assim oferecer mais segurança para os usuários que estão circulando ali com seus carros e também para as pessoas que moram ali no entorno. Porque se sobe um caminhão, por exemplo, ele escorrega, patina e escorrega e chega aí causar até um acidente, pode ser um acidente grave com a situação dessa. Se a Secretaria fizer isso que eu estou citando aqui, é uma boa, porque sem dúvida vai evitar problemas maiores lá no bairro da Vila Zezé. Também está contemplado, como eu disse, o CECAP e o Jardim das Indústrias no próximo nosso lugar. Agora sim, ponham meus contatos aí, por favor. Está ali, Gabinete 7, Juarez Araújo, estamos aí à disposição dos munícipes da nossa cidade, é sempre um prazer recebê-los conosco e aqueles que não podem vir até a gente, liguem, a gente vai até os munícipes também, podem entrar em contato através do nosso telefone que está aparecendo ali, também através do Facebook, estaremos sempre à disposição de todos os munícipes da nossa cidade. quero aqui agradecer a Deus mais uma vez por me permitir que eu esteja aqui hoje falando um pouquinho do meu trabalho e desejo a todos aí um bom dia e caminhando um ótimo final de semana e até a próxima sessão, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.